Música 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 Não é bonita a família deidenza tem um morro de firme em太 O que é que é que é que é? Mêta me pôsou ladegiyá bana chá Mêta me pôsou kodilá bana chá Khiñe ji môláyó tóre zhari rô rúma Khiñe ji môláyó tóre zhari rô rúma Uraça môláyó bábi shakura áyó Uraça môláyó bábi shakura áyó Tien nađlí e láyó maare zhari rô rúma Móni bêne láyó bana re zhari rô rúma Már mêta me pôsou kodilá bana chá 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 Már mê tóre zhari rúma Ote e randaiou, banarei jairo, jairo, jairo Métanê-púsu-la-dek-i-a-bana-sa Kha-te-g-ma-yo-bana-thor-jari-ro-ro-ma-ra Kha-te-g-ma-yo-bana-thor-jari-ro-ro-ro-ro-ro-ro Kha-te-g-ma-yo-bana-thor-jari-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-r Amém. 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 Amém.